Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vou mostrar aqui mais ou menos como eu passo a minha maquiagenzinha básica pra não poder sair, né? E com essa cor aqui, é o bege médio, né? Esse daqui é de um produto da Jequiti, que eu utilizo pra passar uma esponjinha pra dar uma disfarçada nas imperfeições. Eu passo sempre de dentro para fora, né? No caso, pra quem não tá enxergando aí o que eu estou fazendo, que eu tô passando primeiro na minha testa. Hoje tem um pouquinho mais de imperfeições. Agora eu vou passar no meu nariz, também. E aí eu vou puxando de dentro para fora. Pra dar uma disfarçada nas imperfeições. Eu vou corrigir aqui pra poder sair. A mesma coisa que eu pulei no meu queixo. Eu espalho bem pra não tá ficando, né? Porque como eu tô fazendo perceber, então tem que espalhar direitinho. Infelizmente, eu já tô começando a transpirar um pouquinho no rosto. Né? A causa do color. Vou dar uma passadinha aqui embaixo pelo pescoço. E agora eu vou tentar abrir aqui o meu estojo de sombras, né? O que é um pouquinho... É um pouquinho difícil. Acontece. E... Eu espero que vocês não estejam conseguindo me visualizar. Né? O que eu estou tentando fazer aqui. Tô só tentando abrir aqui o meu estojo. Eu apanho um pouquinho desse estojo, gente. Normal. Toda vez é isso. Abriu. Então, é esse estojo aqui também. É da Jequiti. Não sei se dá pra visualizar. São seis cores. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco... É, são seis cores. É um sexto. Um quarteto de sombras, né? Eles dizem quarteto, mas é um sexteto de sombras. Eu espero que esteja dando pra ver aí. Eu vou passar uma cor clarinha. A primeira. Aqui. Tá de frente pra câmera. É a primeira. Da minha direita. Se eu voltar pra mim, ela vai estar na minha esquerda. Eu vou passar, usar a ponta do meu dedo, por ser deficiente visual. Né? Uma, duas, três. Não sou profissional na maquiagem, mas utilizo o que eu aprendi. Na Fundação Dorina, do Vião para Cegos, em São Paulo, com uma professora de atividade da Vídeo Diária, que me ensinou a me maquiar. Eu estou me maquiando apenas com cores simples, pro dia a dia. E só não vou passar batom, porque eu vou estar usando máscara. Então, né? Aqui é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!